Oi galera, estamos aqui no Roblox para mostrar de novo aquela série lá do Avatar aqui, comprei novos Avatar que são esse daqui O personagem eu já coletei aqui um pouquinho, 4 porque eu tive aquela animação lá Eu adicionei vários perfis aqui, até um perfil aqui no Mac, Volt, eu posso gerar um dos Avatars desses contos aqui Teste, Cameraman, realmente é o Cameraman do Scribir de Toilete, Green, Blush Estou mostrando aqui tudo que eu tenho, meus rostos, minhas trocas, ai eu passei por tão minuto ai Aqui, o negócio quer dizer, eu gastei quase todo meu Roblox Todo meu Roblox, todo, todinho, meu Roblox aqui, eu gastei todo meu Roblox por tanta festa Não sei se eu vou poder usar agora, mas olha isso Esse daqui é o meu amigo que me deu aqui no Discord, eu baixei e não entendo nada que apareceu Eu não sei porque o vídeo aqui não está com som Porque eu tenho pouca força, eu tenho muita coisa, quer dizer Eu, gente, amanhã, se prepare, algum mês eu vou colocar o ano, eu vou colocar um Avatar de Halloween 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 Eu vou ter aqui sem rosto, não sei porque Meu Deus, eu tenho até esse perfil, esses dois perfis que eu posso usar Eu não sei de outra pessoa, mas eu criei um coração, então deve ser minha Que eu... O que? Se eu trocar aqui o Avatar Se eu trocar aqui o Avatar É porque tem muita coisa, eu até vi eu Tem um Avatar do Grimms aqui Aqui, principalmente aqui Vamos fazer outra coisa, vamos aqui Jogar o Windows 1 Não sei se vai dar para jogar Porque eu vi lá Que o jogo está tendo um update Eu não sei se vai ter Mas tem uma treta lá Cada outro vai ter um update Eu não sei se está liberado Porque o update está em breve E eu vou... Vamos ver se está funcionando Aqui o Linux, o Word, o Line Vamos escrever o Word Ai, não é excesso Vamos ver vários outros joguinhos aqui Para nós jogar Mas é só um vídeo curtinho Curtinho Mostrando meus avatares Aqui na Roblox Amigo, pera Amigo de jogo Que tem uns avatares aqui Meio estranhos Mini Mulher Esse, esse é bastante Certo que de idoníssimo É... Não gostei muito Porque a minha outra Ficou muito ruim Enfim Eu comprei esse Mas esse foi um vídeo Mostrando os meus avatares Falou e... Ah, tem até um... A Pig aqui Que eu não quero usar Falou e fui